Vamos ao próximo bloco de dragonados para entregar o próximo bloco. Chamo-me aqui ao palco o Vice-Presidente do Futebol Clube de Porto, Adelino Caldeira. O próximo dragão de ouro é o atleta jovem do ano. Numa temporada em que o Futebol Clube de Porto se sagrou campeão nacional e europeu sub-19, o próximo dragonado foi fundamental nessas vitórias e nesse momento e já é um dos jogadores que integram o plantel principal. O dragão de ouro para atleta jovem do ano vai para Romário Baró. Boa noite a todos. Em primeiro lugar gostaria de agradecer a Deus por este momento, a minha força para tudo. Pois gostaria de agradecer à direção, ao Sr. Presidente, pela distinção. Agradecer ao Ministro e à sua equipa técnica por acreditarem em mim e darem a oportunidade e o privilégio de partilhar o banheiro com os melhores. Agradecer a todos os meus colegas da formação que sempre me ajudaram e continuam me ajudando até agora. Agradecer aos meus colegas da equipa, que são uma referência para mim e me ajudam todos os dias no banheiro e no campo. Agradecer a toda a gente de Casa Dragão, que fazem um esforço enorme para nos tornar bons jogadores e boas pessoas. Agradecer à minha família e a tudo. Obrigado. Atleta jovem do ano, Romário Baró.